CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Doze horas e um minuto Juntos somos mais, e seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Analisando os Fatos, um programa que leva até você Ciência, Filosofia e Religião na Visão Espírita Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro Apresentação, Eduardo Araújo Olá apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos Um programa que tem por objetivo Trazer os temas da atualidade Para serem analisados à luz da doutrina espírita E hoje retornando ao Analisando os Fatos, meu querido amigo, irmão Moisés Santos, seja bem-vindo Já estava com saudade de você Eu também, mas você já esteve aqui antes quando o João me substituiu, o João Nogueira Você estava aqui com ele, foi um ótimo programa Graças a Deus Então ele está sempre com a gente aqui colaborando O Moisés também colabora bastante lá no debate na Rio, nas quintas-feiras com o André Afonso Monteiro, não é isso? Sim, e agora estamos com o programa Mediunidade e Obsessão Mas eu chamei ele hoje de forma pensada, proposital, porque a gente vai falar hoje sobre pessoas que veem e ouvem espíritos E se questionam, será que eu sou médium ou eu estou ficando é doido? Estou ficando louco? E aí como o Moisés, ele tem um programa aqui na rádio que é voltado para este público, para esta questão da mediunidade Falei, então é tu mesmo, Moisés Santos, que estará aqui conosco hoje Então fala mais um pouquinho do programa Então, esse programa, o ouvinte pode participar através do e-mail meo.radioriodejaneiro.am.br E também no Facebook, porque nós divulgamos sempre os temas antecipadamente E as perguntas nos norteiam para que os temas sejam melhores abordados Então a participação do público é muito importante Então o nome do programa é Mediunidade e Obsessão Qual é o dia que ele vai voar? Domingo às 17h, com reprise de segundas e quartas-feiras E o e-mail? Difícil esse e-mail aí? Fala? É, Mediunidade e Obsessão, M-E-O As iniciais, tá? Iniciais, arroba radioriodejaneiro.am.br Então mandem perguntas bem difíceis para o Moisés Que durante o programa ele vai respondendo Mediunidade e Obsessão Hoje ele já não vai escapar, hoje é ao vivo Então a gente está com os canais abertos Só a Sheilinha, a Sheilinha está muda, está sem telefone Não pode ligar para a Sheilinha hoje Estamos tentando aqui resolver com a parte técnica o problema do telefone Mas não tem problema Você pode mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp No telefone 984-86-7633 984-86-7633 Então a Sheilinha, pelo menos temporariamente, não pode Só pode ouvir espíritos, né? Pode Ligações, não Não Então ela está dizendo lá que não quer ouvir espíritos É, tem muita gente que fala assim Ah, eu gostaria muito de ouvir, de ver Não sabe o que está pedindo, né Moisés? É, é uma responsabilidade grande É, eu já vi cada história Eu agradeço a Jesus de não ver e não ouvir nada Mas a gente hoje É, só sabe quem passa, né? Nós vamos hoje, é, também Ó, outro canal que está aberto aí para a gente É o Facebook, tá? O Facebook você pode nos ver, nos ouvir Pode curtir, comentar, compartilhar E ajudar na divulgação do programa e da Rádio Rio de Janeiro Então um abraço para o pessoal do Facebook Para você que está nos ouvindo aí no seu radinho de pilha Seu radinho elétrico Um grande abraço para você Você pode também acessar pelo site da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro.am.br Você vai, entrou no site, vai no menu No menu tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo Isso também vale para quem está querendo nos ouvir Ou nos ver pelo seu tablet Ou smartphone, seu computador Vai direto no site da Rádio Rio de Janeiro Não precisa de nenhum aplicativo Então vamos aqui a matéria Que vai servir de base para a gente Uma matéria publicada pelo site da revista Superinteressante Que é sobre pessoas que veem gente morta Que é mais comum do que nós podemos imaginar Porém, como é um assunto que desperta muita controvérsia Quem tem uma vivência desta Normalmente não conta para ninguém Ou somente reservadamente conversa sobre o assunto Porque a pessoa fica logo com receio de ser taxada como louca A revista superinteressante A matéria é grande Mas eu peguei uma parte que eu acho que Vai ser muito importante nós avaliarmos Que é a pergunta que eles fazem assim Quem vê gente morta? E aí eles dizem que o primeiro mito De quem, em relação a esse tema É o seguinte É o de que pessoas que afirmam ver espíritos São malucas É o primeiro mito Que é o receio da grande maioria Dos médios que não conhecem O fenômeno mediúnico Em boa parte dos casos Continua a revista Quem vive esse fenômeno São profissionais Com o ensino superior Pais e mães de famílias De classe média e alta Que mantém a experiência em segredo E recorrem a dezenas de médicos Para saber o que está acontecendo No ano de 2005 Psiquiatra Alexander Moreira de Almeida Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora E membro do Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos Da USP Que é uma universidade respeitada A melhor universidade do nosso país Ele aplicou testes psicológicos Em 115 médiums Da capital paulista A maioria deles Era formada por pessoas Que afirmavam incorporar espíritos Falar coisas que estão sendo ditas por mortos Ter visões E ouvir vozes O psiquiatra O Almeida Ele descobriu que pessoas Bem instruídas e ocupadas Formavam a sua amostra 46,5% Tinham escolaridade superior E apenas 2,7% Estavam desempregados Esses dados mostram Que não são pessoas Desajustadas socialmente Diz ele A maior revelação Veio dos resultados Do teste de SQR Um questionário aplicado Para detectar transtornos mentais Quanto mais respostas positivas Mais alta é a probabilidade De a pessoa ter um transtorno Em menos de 8% delas O resultado deu positivo O que é muito pouco Na população brasileira Esse índice fica Entre 15 e 25% Outra surpresa Veio com o teste De escala De adequação social O psiquiatra Verificou Que os médiums Que relatavam Incorporar espíritos Com uma frequência Maior Eram os mais Ajustados Socialmente E também Aqueles que menos Tinham sintomas De transtornos Psiquiátricos Muito interessante A pesquisa Feita na USP A melhor universidade Do nosso país Que fica em São Paulo Uma pesquisa séria Comprovando Que a maior parte Daquelas pessoas Pesquisadas Tinham um comportamento Absolutamente normal Trabalhavam Viviam socialmente Muito bem Eram muito bem ajustadas O que derruba A tese De que A mediunidade De que ver espíritos De que ouvir espíritos É uma questão De transtorno Psiquiátrico E aí Moisés Santos Muito interessante A pesquisa Que reforça aquilo Que a doutrina espírita Já diz E que Kardec Também teve que Combater na época Que era a ideia De que a mediunidade Levava à loucura O combate Na verdade É contra o materialismo Que o espiritismo Tem por propriedade De desmistificar Desmascarar Essa opção Estreita De visão da vida Pelos cinco sentidos Então A doutrina espírita Tem sido Muito procurada Porque As faculdades Mediúnicas São naturais São ferramentas E Pelo dizer Dos espíritos São dádivas Da graça divina Ou seja Não são propriamente Dons Porque A ideia do dom Faz com que haja Uma condição De preferência E a justiça divina Não dá preferência Então A faculdade Ela é concedida Principalmente Para nós Que temos Grandes Débitos Com as leis divinas Então Uma ferramenta Que vem nos auxiliar Para Como mola Propulsora Para resgatarmos Valores Ainda não adquiridos Pela moral Pela ética Então Veja que Essa pesquisa Mostra Pessoas que estão Buscando O exercício Da sua mediunidade Com consciência Porque O exercício Da mediunidade No bem Com Jesus Com uma proposta De desinteresse pessoal De ação Em favor Do amor Do restabelecimento Da saúde integral Proporciona Ao indivíduo Estabilidade Emocional Então Então isso foi comprovado Cientificamente Pelo psiquiatra Da USP Então toda Essa conjectura De dizer Que é loucura Aquilo que não Compreendemos Na verdade É um subterfúgio Para nos mantermos Dentro das Estagnações Materialistas É um preconceito Ainda mais Aquele que tem A faculdade Que vê os espíritos Que ouve os espíritos Que se depara Com o envolvimento Espiritual Perante a pessoa Encarnada Não vai dizer O que ela está passando Mas sim Vai entender O que eu posso Fazer Para ser útil Diante dessa Realidade Porque é falta de caridade Nós sairmos Informando para as pessoas Com quem ela está Acompanhada Se ela está Obsidiada Ou não Se ela tem Mediunidade Ou não O que ela tem Que fazer Em função De uma ideia De terror A educação A educação Do terror Ela é totalmente Contrária A proposta Doutrinária Do espiritismo Isso Agostinho Já começou a fazer Quando deixou De falar em latim Para os seguidores Da igreja E começou a falar Na língua do povo De frente Para todos eles Então Enquanto As missas Eram rezadas De costas Sacerdote de costas Para o povo Agostinho Resolveu Virar-se Para o povo E falar a língua deles E explicar o evangelho Então isso Tirando essa Essa ideia De nortear A educação Em função De uma ideia De terror Então o médium Espírita cristão Que busca o evangelho E o exercício do bem Trabalhando pelo bem E por si mesmo Junto à espiritualidade Amiga Jamais vai fazer As informações De tudo que conhece Porque isso vai causar Um terrorismo Então isso fica Muito velado mesmo Muito restrito Por questões Diversas Que nem tudo Nós podemos dizer A verdade Nem todos Estão preparados Para ela A matéria Diz aqui Também uma parte Interessante Diz assim A notícia É um alívio Para quem sofre A pressão De viver Experiências Mediúnicas E se pergunta O tempo todo Onde está o limite Entre a loucura E a sanidade É muito comum Quem tem Essa possibilidade De ver espíritos Ou ouvir E não tem o conhecimento A dúvida A dúvida que Deixa a pessoa Onde está o limite Onde está o limite na matéria da revista Super Interessante, é o relato desse, do Maurício Casagrande, porque ele tinha, ele viu os espíritos, ele buscou ajuda médica para ver se não estava enlouquecendo e o próprio médico falou, meu amigo, vai procurar uma ajuda espiritual porque esse limite também é importante, que é uma das perguntas que nós colocamos para o Moisés, que é a seguinte, eu vejo espíritos e ouço vozes, sou médium ou sofro de um transtorno psiquiátrico? Provavelmente é médium, porque a faculdade mediúnica, ela em si mesma é neutra, é um dispositivo, é um empréstimo, é uma concessão divina para nós estabelecermos recursos de entendimento de valores da vida integral, da imortalidade, porque somos seres espirituais, então muitas das vezes esses recursos chegam para nós a próprio pedido ou concessão nossa mesmo antes de reencarnarmos, então reencarnarmos com esse dispositivo natural que vai eclodir no momento certo, não dar valor para esse dispositivo, não dar valor para essa oportunidade de restabelecimento perante a vida espiritual, sim, aí pode se transformar num transtorno, aí ela passa a constranger, porque não aplicando de forma útil esse recurso, essa ferramenta em favor de si mesmo, então ela vai passar a ser servida por aqueles que desinteressam-se das propriedades normais do bem. Então nós temos os nossos espíritos que estão ligados a nós, dos quais nós prejudicamos também no passado, que hoje vêm cobrar de nós, então eles vêm cobrar porque são vingativos e precisamos nos reconciliar, se a mediunidade não for utilizada focando o trabalho do bem junto aos espíritos sérios, porque essa é a maneira de substituir o mal pelo bem, é você, não precisa combater o mal, você basta buscar o bem, ao buscar o bem e vincular-se com os mentores, nós passamos a ter a ocupação útil das nossas potencialidades juntos com os amigos espirituais que têm essa proposta de amor, então o mal não nos alcança, mas se nós não buscarmos essa oportunidade de nós mesmos realizar, o médico disse, vá buscar esclarecimento com as questões espirituais, por quê? Porque tudo que tinha na matéria para ser resolvido, que é o que deve ser feito, até primeiramente, não encontrou resposta, então o próprio médico, que foi humilde, reconheceu, olha, a medicina não alcança esse problema, não temos como realizar a solução do seu problema, busque o entendimento dos valores espirituais. Essa questão do médico, do psicólogo, do psiquiatra que está ali atendendo, ela é muito importante, tem um outro relato aqui na matéria da Superinteressante, da Regina Braga, ela diz o seguinte, que as consultas médicas também fizeram parte da adolescência da Regina Braga, hoje com 52 anos, aos 15 ela começou a acordar rodeada de estranhos, eram figuras grotescas, eu via pessoas com os olhos esbugalhados em cima de mim, comecei a entrar em parafuso, os pais passaram a levá-la a médicos que receitavam calmantes, o tranquilizante era uma porta de acesso maior, eu relaxava, ficava em defesa e os ataques à noite eram mais ferozes, aos 17 anos Regina entrou em uma espécie de coma, os médicos fizeram de tudo para que eu despertasse, mas eu não tinha nenhuma reação, ao sair do que chama de transe, foi transferida para a clínica de um médico espírita, que soube tratá-la, e aí diz assim, se fosse outro médico, acho que me mandaria para um hospício, então a gente entende, claro, e damos todo valor à nossa medicina, aos nossos psicólogos, que são ateus, eles estão exercendo o papel deles de profissionais, mas é inegável reconhecer que um profissional, que tem o conhecimento espírita, ele está muito mais apto a atender determinadas demandas dos pacientes, do que aquele que não acredita sequer que ele tem uma alma, quanto mais na existência de Deus. Exatamente, então esse reconhecimento é a fonte da base kardeciana, o livro dos médiuns, está aí um tratado, que o próprio Vivaldo já disse, o maior tratado psicoterapeuta que se tem conhecimento, porque ele abrange todos os horizontes do espírito, e vem nos dar os recursos, vem nos dar a estrutura de como caminhar e como utilizar da forma mais proveitosa da mediunidade dentro das diretrizes que cabem a cada um como tarefa. Então todos nós somos médiuns, porque todos ouvimos, todos sonhamos, todos vemos alguma coisa, um vulto, um som, mas existem os médiuns de tarefa. Os ostensivos. Esses médiuns de tarefa que também são ostensivos, nós temos que buscar o estudo, temos que buscar a qualificação em casas espíritas sérias que possam nos receber e nos dar as diretrizes do trabalho, principalmente começando pelo trabalho social, porque a gente quer desenvolver a mediunidade, mas na verdade nós temos que desenvolver mesmo é o amor, é aprender a se colocar no lugar do outro, porque os espíritos são pessoas, diferente do que os americanos dizem, ghosts, que são os fantasmas. Por que eles falam que são fantasmas? Para tirar a ideia da própria individualidade pessoal. Então o espírito vem nos ensinar que todos nós somos espíritos, encarnados e desencarnados. Então é filosófico também dizer isso, eu ouço o espírito, eu ouço o encarnado, eu vejo o espírito, vejo o encarnado, porque todos somos espíritos. Então desenfaixado do corpo, continuamos com essa individualidade, com essa propriedade natural da imortalidade. e dependendo da nossa saúde espiritual e os vínculos com quem temos, isso vai ser cobrado cedo ou tarde. É, eu já contei aqui certa vez, mas foi um fato muito marcante, porque são as provas que nós temos. Eu estava atendendo uma paciente, e ela estava conversando comigo, e me olhando de uma maneira estranha, e falei, por que você está me olhando assim? Ela falou, não, porque tem um espírito aqui, e ele quer te dar um recado. Eu falei, mas meu Deus, no meio da consulta, pode dizer. Ela falou assim, é sobre a paciente que está ali fora aguardando. E aí eu falei, e o que seria? Aí ela falou que essa paciente vai entrar aqui, vai te contar uma história, mas não é a história verdadeira. Ela quer se matar. E ela não quer te dizer. Sim. E aí eu fiquei, bem, tudo bem, obrigado pela informação, e fiquei aguardando a paciente entrar. Quando ela entrou, realmente, ela veio com um assunto completamente diferente, falando sobre outras coisas, e eu, atento ao que tinha sido dito pela paciente anterior, eu comecei a conduzir a conversa de tal forma em que ela, efetivamente, ela acabou se entregando e começou a chorar e confessou que ela estava planejando se matar naquele dia. Gente, é impressionante. Não tem como negar. Sim. Aquela minha paciente não estava imaginando coisas, ela não conhecia a paciente que estava esperando para entrar como a próxima consulta. Não tem como negar, Moisés. Então, esse é o aspecto científico da doutrina. A doutrina tem esse aspecto científico porque ela se baseia em fatos. E os fatos são as comunicações espirituais. Não é a ciência humana. É a abordagem científica do fato. E o fato depende do comunicante. O comunicante traz a mensagem e tem um efeito moral. Qual é o efeito moral? O efeito moral é positivo? É do bem? Então, aí você pode avaliar essa comunicação pelo efeito moral, que é o que o livro dos médios ensinam. Eu já tive colegas psicólogos, isso é muito interessante, que eles são ateus. Sim. E aí eu recebo um paciente e ele fala assim, é, eu fui encaminhado pelo fulano. É, o fulano, mas por quê? E aí ele me disse, não, porque ele disse que o meu caso, ele não sabe resolver, mas que você tem um conhecimento, porque o próprio colega... Sim. Porque você lida, o médico, o psicólogo, todo profissional que lida com o outro, ele vai lidar com essa questão da mediunidade. Com certeza. E somente a doutrina espírita traz de uma forma racional, de uma forma clara e objetiva, porque a doutrina espírita busca essa aliança da ciência com a religião. Exatamente. Nós vemos hoje aí, a psicologia transpessoal, que muitos se aproximam dos conteúdos espíritas, sem que eles nunca tenham visto nada sobre o espiritismo. Enfim, é um assunto muito vasto, tem um monte de depoimentos, ó, o que tem de gente aqui, no Facebook, falando que vê espíritos, meu pai deve estar rindo, que o meu pai acredita e desacredita. Sim. Seu José Valdeci. Era bom que ele visse algum, né, Moisés? Quem sabe? Aí ele vai sair correndo, deixa aí. Tem gente que diz que mesmo vendo, não acreditaria. E como tem. Já, já voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficiente com Divaldo Franco, organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de nove às treze horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail contato arroba map.org.br Informações 3392-5600 ou 3392-5700 Repetindo 3392-5600 ou 3392-5700 Mulher Brasileira Oi gente, aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade pra vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos, de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira É, eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira Manhã na Rio Alô amigos, eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio e tô aqui pra falar pra vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui pelos 1400 AM no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Rádio Rio de Janeiro. Falando de Arte é um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita, destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura, enfim, as manifestações culturais e espíritas, trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas. Não perca, toda segunda-feira às duas da tarde, sempre ao vivo, falando de arte. A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 12 horas e 28 minutos. voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estamos falando de um tema muito importante. Eu vejo espíritos, eu ouço espíritos. Sou médium ou tenho transtornos psiquiátricos? Eu estou aqui na companhia de Moisés Santos que está tentando responder aqui. Tem muita participação. Que bom. Tem muita gente aqui falando que eu não quero ver nada. É a Patrícia Colodete. Olha que a gente não escolhe, Patrícia. Olha que de repente aí tu abre o olho e pode ver um espírito na sua frente. E não é pelos olhos físicos que se vê. E não adianta fechar os olhos. Não adianta fechar os olhos. Olha, a gente tem aqui muitas participações. Tem uma participação aqui muito interessante que é um relato da nossa companheira Carmen Lúcia Rocha. Ela diz o seguinte, Eu sempre ouvi e vi espíritos e meus irmãos riam e fugiam de mim e minha mãe tentava me distrair sem sucesso. Eu tinha quatro anos quando vi minha tia e ela disse assim, Avisa para sua mãe que voltarei às três horas para lanchar. Eu me levantei e fui correndo para avisar minha mãe o recado da minha tia. Minha mãe arregalou os olhos e me disse, Para com isso, menina. Essa tia que veio me dar o recado tinha desencarnado e o sepultamento seria às três horas da tarde. E nós estávamos indo para o cemitério. Não tinha como inventar uma coisa dessa com quatro anos de idade, né? É. E sempre foi assim. Sou médium e tive que ir logo trabalhar com essa doutrina de amor e misericórdia. Abraços fraternos. Que maravilha. Então, é uma coisa para ela com quatro anos comum. Comum. É, eu tento, meu filho tem cinco e vai fazer seis. Eu falo assim, Oito, tu não vê nada, tu não fala nada. Eu falo assim, que criança é essa? Porque a gente que é espírita, eu fico logo tentando ver se... Não, ele não vê nada, não fala nada, não ouve nada. É porque não é... A gente estava falando... Não é uma coisa que se escolhe, né? Não, não é com os olhos físicos, nem com os ouvidos. Nós temos a explicação aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o Aulus vai explicar para o André Luiz e faz uma comparação muito interessante. A evidência espírita é como o óculos para aquele que necessita de aperfeiçoamento do seu grau na sua visão. A audição é como aquele aparelho auditivo que aumenta a potencialidade da frequência para você, ampliando as ondas sonoras, possa ser percebida. Então, a faculdade é isso. Ela é uma amplitude além das fronteiras físicas, dos sentidos físicos. e isso está lá registrado no perispírito, associado ao chakra e ao corpo mental. Você sabe que o corpo mental é a esterilização da mente. A mente é um órgão do espírito. Então, esse corpo mental faz como uma esfera em torno do perispírito e tem uma abrangência e está acoplado ao cérebro. Uma comparação bem interessante. Quando a gente está vendo uma coisa física, mas está com pensamento em outra, o corpo mental está afastado do cérebro. Então, você está presenciando algo físico, mas sem participar daquilo. Você está explicando alguma coisa para a pessoa, conversando com ela. O que foi que você disse mesmo? É porque a pessoa está com o pensamento fora. Então, o corpo mental tem essa capacidade de exteriorizar-se de acordo com o foco que se dá. Então, quanto mais balanço nós tivermos entre o corpo mental e o cérebro, mais focado estaremos. Então, o que faz a mediunidade? Justamente ampliar o campo mental fora das questões dos horizontes físicos para que se veja a quarta dimensão. Então, a gente entra em contato com a quarta dimensão, que é o mundo espiritual, que está conectado diretamente a todos nós. E é uma convivência constante. Todos nós convivemos com os espíritos. Todos nós convivemos com o fluido cósmico universal. Todos nós impressionamos pelo pensamento, pela nossa vontade, pelos nossos interesses, essa ligação constante. Então, a diferença é que nós escolhemos com quem vamos nos conectar pelo interesse que estabelecemos. Então, de acordo com o uso da vontade, o bom uso do próprio livre-arbítrio e o sentido que damos à vida em busca de valores espirituais, essa exteriorização se estabelece com o mundo espiritual na mesma qualidade. Então, ver espíritos ou ouvir espíritos é algo natural da expansão do próprio corpo mental de cada um de nós. Algumas pessoas acreditam que a mediunidade pode produzir loucura ou que os fenômenos ditos de ver espírito e de ouvir espírito seriam uma alucinação seria um transtorno psiquiátrico. Kardec tratou disso no livro dos médiuns no capítulo 18 quando ele fala de inconvenientes e perigos da mediunidade. A pergunta de número 5 é a seguinte que ele faz. A mediunidade poderia produzir a loucura? E os espíritos responderam. Não produziria mais do que qualquer outra coisa quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. A mediunidade não produzirá loucura se esta não existir em germe. Mas se o seu princípio já existe o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários pois neste caso qualquer abalo será prejudicial. Então nós temos muitas pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos que não são loucos. Dr. Biserra de Menezes dizia no seu livro A Loucura sobre o Novo Prisma que pelo menos metade das pessoas que estão no hospital psiquiátrico são médiuns em desequilíbrio. Mas o que Kardec diz aqui é o seguinte não é a mediunidade quem vai produzir um transtorno psiquiátrico. Se o transtorno psiquiátrico já existe a mediunidade ela vai trazer a dificuldade inerente a uma pessoa que já tem um problema emocional severo. Isso nos chama atenção Moisés para os dirigentes de casa espírita e dirigentes de reunião mediúnica que se deve ter muito cuidado de não encaminhar uma pessoa que já traz transtornos psiquiátricos para uma reunião mediúnica porque ao invés de ajudar você está aí com o livro Nos Domínios da Mediunidade e neste livro o espírito André Luiz e o instrutor Aulus através da mediunidade Chico Xavier diz que o fato de alguém ter mediunidade não quer dizer que tenha que trabalhar mediunicamente sobretudo quando já traz transtornos psiquiátricos Vamos fazer a distinção bem clara aqui Eduardo e queridos ouvintes da rádio entre a mediunidade e a obsessão A mediunidade ela pode ser trabalhada conscientemente o médium é dono da sua estrutura física e portanto controla as comunicações que vem através dele pelo estudo pelo exercício pela prática mediúnica isso pode ser feito em casos espíritas sérios no trabalho voltado para o bem sob a edição de Jesus com o propósito sério do bem então a mediunidade o médium controla todas as comunicações que se vinculam através dele é responsabilidade do médium porque ele está fazendo essa concessão consciente ou inconscientemente independente da própria mediunidade a obsessão é diferente porque já é um constrangimento e aí o encarnado se for então o objeto dessa ação constrangedora ele não controla as ações então é uma ação do mundo espiritual para o físico existe essa modalidade a mais comum existem outras mas o espírito pode constranger e dominar as funções motoras do médium e aí vai causar um constrangimento configurando-se a obsessão e aí o obsedado não tem controle sobre isso então a obsessão não é mediunidade é a faculdade que foi acessada e constrangida insistentemente por uma ação perturbadora de domínio e aí o obsedado perde a vontade que é diferente da mediunidade então essa confusão de que a mediunidade vai causar loucura ela restringe-se ao fato de simplesmente estudarmos darmos oportunidade de trabalho útil a tarefa que nos cabe o dever cumprido com consciência na proposta do bem não existe nenhuma condição de prejuízo só benefícios mesmo morais para a saúde integral das nossas vidas é uma satisfação servir amparar acolher instruir aprender a amar nesses trabalhos que realizamos nas casas espíritas Tânia Regina diz aqui o seguinte boa tarde amigos não só via mas como ouço até hoje doutrina de esclarecimento abraços fraternos muita gente aqui dando seu relato de que ver e ouve espíritos porque é algo natural a gente tem isso como algo sobrenatural ou como algo patológico não é muitas pessoas ouvem e veem espíritos apenas não relatam porque não seriam compreendidas Allan Kardec no capítulo 6 de O Livro dos Médiuns esse capítulo se trata das manifestações visuais no item 100 ele vai dizer o seguinte de todas as manifestações espíritas as mais interessantes sem contestação possível são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis pela explicação deste fenômeno se verá que ele não é mais sobrenatural do que outros vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto e a primeira pergunta que ele faz é a seguinte podem os espíritos tornar-se invisíveis e os espíritos responderam podem sobretudo durante o sono entretanto algumas pessoas os veem quando acordadas porém isto é mais raro quer dizer não é comum sair vendo espíritos por aí até porque teriam um grande inconveniente exatamente médios como Chico Xavier como Divaldo Pereira Franco Dona Ivone Pereira do Amoral que viam de uma forma constante os espíritos relatam o quanto isso era complexo Divaldo conta histórias muito engraçadas de que ele não sabia distinguir se ele estava vendo uma pessoa encarnada ou desencarnada e os amigos do trabalho riam dele porque ele ia ao balcão atender uma pessoa que às vezes era um espírito e ele tratava aquela pessoa como se encarnada estivesse e os amigos achavam que o Divaldo tinha algum problema mental exatamente essa questão da mediunidade e no seu uso quando nós damos curso a ela para o bem desse propósito adredemente calculado e realizado num horário específico durante a semana em reunião mediúnica na casa espírita o fenômeno vai acontecer só ali então vai existir uma proteção especial para o médium que se propõe ao trabalho ele não vai ter esse inconveniente durante o seu momento de trabalho não vai ter esse conveniente quando estiver na via pública dentro da sua casa ele vai se dispor a ser médium naquele momento que está pré-determinado pelo grupo onde os espíritos sérios vão comparecer então não fica uma coisa desgovernada e sem controle esses casos que você está relatando é porque esses médios já são muito mais promissores médios de tarefa médios de tarefa ou extensivos de missão no caso do Chico Xavier perguntaram ao Chico Xavier por que você vai de um lado para o outro tão longe pega ônibus por que você não compra o carro se eu comprar um carro eu não sei se eu vou dirigir se vou atropelar espírito se não vou atropelar encarnado vou ter que frear bruscamente não dá para saber a diferença então ele realmente olhava para os pés das pessoas para saber se era encarnado ou desencarnado constante com ele então isso é uma exceção porque geralmente de forma natural quando a gente se dispõe a tarefa essa faculdade só vai ser exercida e utilizada naquele momento combinado minha mãe está relatando aqui uma experiência que eu tive quando criança ela fala assim Eduardo era hoje você ainda muito pequeno que nem cores conhecia viu uma mulher de azul sentada no sofá e me contou e logo me veio na mente do que se tratava você lembra disso? lembro porque eu lembro que era uma imagem de uma mulher era uma mulher com uma roupa muito bonita sabe minha mãe tinha feito lá uma promessa algum espírito tomou aquilo a sério e como ela não cumpriu com a promessa o espírito apareceu como quem diz olha e a minha promessa os espíritos a gente às vezes não entende isso eles realmente alguns tomam determinados acordos que nós fazemos com eles a sério e quando uma vez não cumprido aquele acordo eles vêm cobrar não foi nada agressivo mas efetivamente eu vi uma mulher muito bonita toda de azul uma roupa que eu não sei nem descrever hoje em dia isso faz muito tempo era muito pequeno mas é uma realidade inclusive uma das perguntas é a seguinte Moisés porque crianças tem mais facilidade em ver espíritos e não necessariamente a criança depois vai continuar uma vez adulto vendo eu graças a Deus não vejo nada mas é um fato de que muitas crianças dão detalhes da presença de espíritos e surpreendem os adultos porque não há como dizer que aquela criança está inventando a história é o livro os missionários da luz olha o Alexandre isso bem claro que até os sete anos de idade mais ou menos ainda está sendo realizada a complexidade da justaposição de todas as células perispirituais com o corpo físico então a reencarnação ainda não foi completada então a criança está mais para o mundo espiritual e às vezes mais para o mundo físico então por ter essa flexibilidade não ter sido ainda realizada completamente a encarnação então existe essa facilidade da visualização com o mundo espiritual essa idade de infância ela está diminuindo por quê? porque o planeta está progredindo nós estamos saindo da esfera da classificação de Allan Kardec de provas e expiações para mundo de regeneração então a infância está diminuindo as crianças hoje só obedecem se compreenderem elas não aceitam mais uma imposição uma regra uma determinação do adulto se elas não compreenderem isso é o quê? se os espíritos já estão usando a razão e isso é característica da modificação do planeta a infância diminuída então enquanto a criança não completa 100% a acoplagem perispiritual com o cérebro com o corpo físico ela ainda está muito vulnerável a visualizar e ouvir o mundo espiritual com facilidade uma outra questão interessante aqui que as pessoas sempre comentam é o animal vê espírito tem relatos inclusive na obra do Chico no livro dos mensageiros de um cavalo que no meio da estrada ele para e dá aquele coice porque ele tinha visto um espírito no meio da estrada empacou empacou ali e aí o homem quase caiu foi uma confusão danada afinal o que explica o fato de animais verem espíritos animais são médiuns Kardec falou sobre isso Moisés Santos falou no livro dos médiuns e tem uma mensagem de Erasto que é discípulo de São Paulo de Paulo de Tarso e vem explicar que a mediunidade é uma conexão de fluidos das mesmas propriedades então o ser espiritual que somos nós indivíduos estabelecemos conexões com o mundo espiritual com aqueles com os quais os fluidos vão ser combinados então a mediunidade só existe quando há combinação fluídica das mesmas propriedades então não existe comunicação mediúnica através de um animal porque as propriedades ainda não estão formadas na condição o princípio inteligente ainda está realizando seu processo de passagem por esse reino até chegar na individualidade como indivíduo espiritual então não existe comunicação do espírito com o animal o que o Erasto explica é o seguinte o espírito pode fazer-se visível exclusivamente para aquele animal mas não é uma comunicação é uma aparição é um efeito da ação da vontade do espírito para com o animal e aí o animal percebendo aquela presença ele tem uma reação então o conceito de mediunidade não cabe aí então os animais não são médiuns mas tem a percepção e podem visualizar se os espíritos desejarem assim se apresentarem para eles é isso aí vamos aqui a muitas mensagens a Maísa de Campinho está falando o seguinte gosto muito do Analisando os Fatos aconteceu comigo no dia 8 de janeiro de 2019 essa aí guarda a data bonitinho só faltou dizer a hora colocou na agenda é estava neste dia sem sono demorei muito para dormir minha mãe falecida há quase 6 anos ela falou dentro do meu ouvido se identificando sendo a minha mãe falou que me ama muito fiquei super feliz com este presente que recebi não tenho problemas psiquiátricos faço estudo da doutrina e frequento reuniões públicas abraço Maísa de Campinho um abraço para você também Maísa que maravilha nós desfrutarmos dos valores do espírito para que esses valores nos façam então ainda mais saudáveis com recursos de restabelecimento para nossa vida moral mandar um abraço para Isabel de Campo Grande ela está digitando aqui que ela tinha mandado um áudio a gente só consegue ler aqui a Neide Alves Nunes também um grande abraço ela diz que o programa está maravilhoso ela fala às vezes vejo em minha casa pessoas não são vultos ou só soubios vejo vultos exatamente não falo pois na mesma casa mesmo na casa espírita não acreditam às vezes acontece até porque a gente é uma experiência muito pessoal Kardec tinha reservas em relação aos médios videntes porque muita gente fala que vê mas a comprovação do que está vendo não é tão simples no próprio livro dos médios Kardec traz um relato de que ele estava assistindo a uma ópera e um médium que estava ao lado dele viu que tinham dois espíritos lá no alto naqueles lugares altos ao lado de duas senhoras e o espírito falou para ele eu vou tirar aquelas duas senhoras dali e efetivamente aquelas senhoras se afastaram e aí sim Kardec teve a prova daquilo que o médium viu mas não é uma coisa tão simples porque muita gente fala eu vi eu vi e a gente tem que ter reservas sobre isso não é o Moisés tem que ter um efeito qualitativo do aprendizado não basta ver sem um proveito senão essa visão fica uma dependência fica uma atitude tangindo para o sobrenatural sem utilidade e aí não é adequado realmente usarmos esse recurso para banalidades do cotidiano mandar um abraço aqui para Rosângela Cote do Rio Cumprido para Neide mais uma vez tem aqui outra pergunta o Carlos da Penha uma pessoa que não tem mediunidade extensiva poderá adquiri-la por meio de estudo e exercício se não é uma tarefa para ele nessa existência e ele insiste poderá lhe trazer problema mesmo usando para o bem eu já participei Moisés de várias reuniões de desenvolvimento mediúnico nunca vi nada e nunca vi nada Kardec diz que quando a mediunidade não está presente no organismo não vai acontecer essa pergunta que ele fez eu já tratei num programa mediunidade e obsessão de uma outra pergunta de um outro internauta existe sim a possibilidade de crescimento e desenvolvimento anímico ou seja potencialidades naturais nossa na medida que nós vamos nos desapegando dos valores materiais vamos vivendo a simplicidade vamos aprendendo a amar e a viver com confiança com fé desenvolvendo o amor em nós mesmos as potencialidades anímicas também despertam-se então a sensibilidade passa a ser maior a visão passa a ter uma outra conotação de identificação de uma linguagem não articulada que a gente passa a ter o entendimento ao ver uma pessoa ao chegar no ambiente sentir sentir aquele ambiente mais pesado ou mais leve por conta dessa sensibilidade isso não é mediunidade isso é propriedade anímica pode ser desenvolvida e isso se envolve naturalmente é a chamada terceira visão ou expansão dos horizontes mentais que acontecem na medida em que o espírito vai desenvolvendo a sua moral e progredindo é que é diferente da mediunidade tem muita pergunta aqui vocês vão ter que mandar para o programa mediunidade e obsessão que vai ao ar aos domingos qual o horário? às 17 horas domingo às 17 horas tem um e-mail do programa eu vou pedir a Sheila para encaminhar para o Moisés as perguntas que estão aqui que ele já leva para o programa ótimo mas se quiserem mandar para o e-mail o e-mail é M-E-O mediunidade e obsessão então as primeiras letras M-E-O arroba rádio Rio de Janeiro então calma mais aí mas o e-mail completo é m-e-o arroba rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br então manda para ele então tem a Isabel a Maria Clara de Bangu muito obrigado dizendo que o programa está ótimo e que na casa dela os cães e pássaros quando ficam agitados ela vê vultos e ora muito é isso aí mas quem é Regina de Niterói ela diz que vê pessoas em sonho sonho sempre com meus parentes que já desencarnaram isso não é propriamente uma mediunidade mas pode se chamar de uma mediunidade onírica porque ver os espíritos em sonho é uma faculdade que todos nós podemos ter natural no estado de emancipação da alma o estado de consciência que é o desprendimento do espírito fora do envoltório mais denso é de desdobramento é uma faculdade a faculdade sonambúlica que também trata-se pelo livro dos médiuns é o Wilton Palha da Tijuca nunca quis ver espírito nenhum quando era pequeno nunca vi também sou católico desde berço mas tive contato com a doutrina espírita e hoje tenho interesse em me comunicar com espíritos eu consigo desenvolver essa faculdade tal qual um médium de nascença aconselho você Wilton é compre o livro dos médiuns de Allan Kardec e leia atentamente e ouça a rádio Rio de Janeiro e ouça o programa Mediunidade e Obsessão e manda pergunta para o Moisés também aí Moisés olha que eu estou te arrumando pode mandar Ana de Duque de Caxias é isso? deixa eu ver aqui é Ana Virgínia Félix de Duque de Caxias programa maravilhoso nós agradecemos Eduardo obrigado Eduardo por você ter lembrado do meu aniversário com certeza um abraço mais uma vez feliz aniversário Ana mandar abraço aqui para o pessoal do Facebook é muita gente o Gustavo Lima mandou um monte de mensagem depois o Moisés te responde Moisés tu vai ter que responder e aí o Gustavo que eu nunca vi tanta dúvida como o Gustavo está aqui Serlei Santos Cláudio Avelino a Maíra Monteiro muito obrigado Maíra Monteiro esposa do nosso querido saudoso mas sempre presente Gerson Simões Monteiro Rosângela Marins um grande abraço a Karine Santos Débora de Araújo Glorinha Trindade Bil Fabiano um grande abraço querido amigo brevemente você vai estar aqui de volta se Deus quiser vamos analisando os fatos Sandra Sampaio Rita de Cássia Rosemary Arruda Renato Souza também lá do Posto Espírita de Caridade Bizerra de Menezes um grande abraço a todos lá do Posto Espírita de Caridade Bizerra de Menezes o pessoal colabora muito aqui com a gente uma satisfação é Gustavo Lima mais uma vez Elizabeth Ederli Ivete Dutra gente Olivia Cássia Rita pessoal dando muitos relatos aqui Tiago Marconi Minha Mãe do Cé Santiago Mônica Cristina Rosângela Marins Tânia Regina Souza enfim muito obrigado a todos vocês muito obrigado Moisés Santos graças a Deus muito obrigado também eu agradeço a todos que vocês possam ver muitos espíritos ouvirem muitos espíritos e sem medo porque todos nós somos espíritos ainda bem que eu não vejo nada muita paz a todos e até o próximo analisando os fatos se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos rádio 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 Obrigado.